Fala galera, Discovery Sport, marcando prensa na cartaz, esse carro nós fizemos a instalação de TV HD e TV digital no sistema original do carro, vou mostrar para vocês aqui, chavei pelo botão do home, estou aqui no sistema original do carro, entrei aqui na parte do auxiliar, pressionei o botão novamente, ele abre a TV digital, além disso colocamos também um aparelho de IPTV, que ele tem entrada HDMI e fizemos uma conversão por RCA, e aqui a gente consegue ver Netflix, Youtube, todos os streaming de vídeo através desse aparelho, o cliente comprou o aparelho, trouxe para a gente e nós fizemos a instalação, lembrando que a instalação na interface desse carro manteve todo o sistema original intacto, Isso é mais um trabalho da cartaz galera, valeu!